Is that for me? Oi amoris, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês uma receitinha, uma hidratação caseira pra pele. Vocês sabem como eu gosto de cuidar da minha pele com receitinhas caseiras. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma das receitinhas que eu mais gosto de fazer, que deixa a minha pele super hidratada, super bonita. Então eu espero muito que vocês gostem. E se é a primeira vez aqui no canal, já se inscreve pra receber os próximos vídeos. Deixa o like que é muito importante. E vamos lá começar. Bom gente, então já tô aqui de cara lavada. E essa receita é muito, muito simples. Tudo que a gente vai precisar, já anotem aí os ingredientes, é um ovo e duas colheres de iogurte. Pode ser qualquer iogurte, gente. Então aqui ó, tá a nossa receitinha. E é ótima porque o ovo contém vitaminas e ele estimula o colágeno da pele. E o iogurte vai hidratar a nossa pele. Pode ser qualquer iogurte. Eu, inclusive, usei um iogurte de coco. Então não tem problema. Qualquer iogurte já vai fazer essa função aí de hidratar o nosso rosto, tá bom? E é isso. Agora vamos começar a aplicar no rosto. Não tem segredo. É legal vocês terem alguma coisinha pra prender o cabelo de vocês, pra não dar aquela meleca. Ai, outra coisa. Não vai ficar cheiro de ovo na pele, tá? Ainda mais porque tem o iogurte junto. Então não vai ficar aquele cheiro de ovo. E também depois que a gente lava, sai o cheiro. Então não tem problema. Ai, quase derramei em mim. E aí eu aconselho vocês a aplicarem com um pincelzinho. Qualquer pincel de maquiagem que esteja limpo. Porque dá menos meleca. Ó. E aí a gente vai começar a aplicar por todo o rosto. É muito gostosa a sensação porque é bem geladinho, sabe? E aí eu vou aplicando por todo o rosto. Pode aplicar um pouquinho no pescoço também. Pra hidratar o pescoço. E essa receitinha aqui rende muito. Dá pra fazer com a mãe, com as amigas, com as tias. Dá pra reunir todo mundo. Porque, tipo, eu tô aplicando um pouquinho, ó. No meu rosto. E vai sobrar um monte ainda. E é simples assim, gente. Agora a gente só vai esperá-la secar completamente no rosto. Pra gente remover. E essa hidratação, essa máscara é ótima. Porque o ovo contém muitas propriedades. E ele estimula o colágeno da nossa pele. Ele tem vitamina A, vitamina E. Então a gente tá recebendo uma hidratação muito boa, né? Rica em vitaminas, proteínas também. E o iogurte também ajuda muito na hidratação. Eu gosto muito de usar iogurte tanto nas minhas hidratações de pele, quanto nas hidratações do cabelo. E vocês sabem que eu sempre opto por hidratações com coisas e produtos naturais. Então, não tem perigo. Todo mundo pode usar. Sempre que eu faço alguma receitinha aqui no canal, sempre tem algum comentário. Questionando se vai dar alguma reação na pele. Se vai dar alguma alergia. Se todo mundo pode usar. E sim, a não ser que vocês sejam alérgicos a algum dos ingredientes dessa receita. Tipo ovo ou o iogurte. Mas tirando isso, todo mundo pode usar. Não tem contraindicação e não faz mal nenhum pra pele. Bem pelo contrário, né? Produtos naturais são ingredientes naturais que só vão fazer muito bem pra nossa pele. E agora a gente vai deixar secar um pouquinho e daqui a pouco eu volto pra gente remover. Deixei secar de 25 a 30 minutos. E agora eu vou remover. A gente pode remover tanto puxando. Que aí já vai ajudar na remoção de cravinhos também. Quanto com água. Eu prefiro remover com água. Até porque eu não tenho muitos cravinhos no meu rosto. Então não tem segredo. É só lavar com bastante água. E vai sair tudo bem fácil. E pronto, gente. Depois de lavar o rosto, vocês vão sentir que a pele de vocês tá muito mais macia. Muito mais hidratada. Muito mais firme também. Porque essa máscara, ela dá uma firmeza na pele. Então eu sinto minha pele muito mais firmezinha. E muito macia. Muito saudável. Então eu amo fazer essa hidratação. Espero muito que vocês gostem também. E depois de lavar o rosto, vocês podem finalizar como vocês preferirem. Podem finalizar com creminho de hidratação. Ou então com protetor solar. Que é uma ótima opção, né? Tem que usar sempre e depois da hidratação ele vai dar um brilho, um glow a mais pro rosto. E é isso, amores. Espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, deixem muitos likes. Compartilhem muito esse vídeo pra me ajudar aqui na divulgação. E também se inscrevam no canal pra receberem os próximos vídeos. E comentem aqui abaixo o que vocês acharam do vídeo de hoje pra gente conversar um pouquinho, tá bom? Se vocês quiserem me acompanhar mais dias na semana, meu Instagram vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então me sigam lá, que eu tô sempre compartilhando meu dia a dia com vocês no Stories. Tô sempre conversando com vocês e postando fotinhos lá no Insta, tá? E é isso, amores. Um beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!